E agora você vai aprender a fazer esse delicioso sanduíche de rosbife em 4 minutos. Para fazer esse nosso sanduíche de rosbife, o que a gente precisa? Da nossa maionese suavite, da nossa mostarda suavite, um bom pedaço de carne mal passado, pode ser alcatra, contrafilé, colchão mole, o pedaço que você achar bacana, mal passado, mas que já ficou em pelo menos 1 hora, 2 horas na geladeira, tá? A pepino de piques ou relixe de pepino fatiado bem fininho, mussarela e um bom pão da sua preferência. No caso aqui nós pegamos um belo ciabata. Primeira coisa, corta o pão, eu tirei um pouquinho do miolo e aí aqui vamos passar maionese. Por que passa maionese primeiro? Porque tudo que você for por dentro do sanduíche, a maionese ajuda a aderir. Aí não fica aquele monte de coisa solta caindo do sanduíche. Além do excelente sabor, a maionese ajuda a aderir o que você colocar aqui dentro. Maionese, a nossa mostarda. Já espalha também. E agora aqui é o seguinte, vamos lá fatiar a nossa carne. Põe, ó, esse bichinho aqui, carne aqui. Pega a faca. E vamos aqui, ó. Tem um pedacinho de gordura, vou tirar, não quero que vá gordura. Por que a carne fica na geladeira, ó? Justamente por isso, ela tá mal passada, mas já não escorre nada mais. Vou fatiar essa carne inteira. Bom, ó, carne fatiada, vamos lá agora, ó, colocar a carne aqui dentro do nosso sanduíche. Bastante carne, hein? Pode até pôr bem na beiradinha, assim, pra ficar um pouco pra fora, porque o sanduíche fica bonito com a carne um pouquinho pra fora, assim. Como tá, então? Já colocamos a carne. Tá aqui. Falta o quê? O pepino. É uma delícia, hein? Carne fria com pepino. É uma combinação espetacular. Pepino agridoce. E agora, mussarela. Isso aqui, eu vou arrumar aqui, ó. E isso vai pro forno. Uns três minutinhos, só pra derreter a mussarela. O forno, lógico, pré-aquecido no bem quente. Vamos lá. Três minutinhos. E aí, ó, rapidamente. Só o tempo de aquecer o queijo. E a carne continuou rosada. Tá vendo? Vamos lá. Espetáculo. Pra fazer esse nosso delicioso sanduíche de rosbife, eu utilizei a nossa maionese da Suavit e a mostarda da Suavit. Receitas pra uma vida muito mais suave. Tchau, tchau. 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 Obrigado.